No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, Messi pode jogar a Libertadores da América, poderemos ter o confronto de Soares contra Messi, vamos falar sobre isso agora, mas antes quero lembrar pra vocês aí da aposta ganha, vai lá e te cadastra no link que está no comentário fixado, com a aposta ganha tu já brinca com 5 pila, aqueles te dão, só de tu te cadastrar no link que está aí no comentário fixado ou no QR Code que está aparecendo aqui na tela pra vocês, Aposta ganha, patrocina aqui no tag, patrocina também o Brasileira, o confiável demais, tem aí o saque no pix que é instantâneo e com 1 real já começa a apostar, é muito sensacional, vai lá então agora na aposta ganha. Curizada, essa notícia foi uma das notícias mais chocantes de ontem pra hoje, porque está sendo estudado a possibilidade de novamente termos convidados aí na Libertadores, mas como a gente já teve aí algumas edições passadas, e agora a Comebol estuda né, colocar aí a CONCACAF junto novamente, eles chegaram ao acordo para a realização de um torneio unificado, isso mesmo, não foi confirmado ainda, porém, segundo a TNT Sports da Argentina, a Comebol e a CONCACAF chegaram a um acordo pela Libertadores unificada a partir já de 2024, com isso, os clubes da América do Norte também irão participar do torneio na próxima temporada, a informação ainda não foi confirmada de forma oficial, tá, sobre essa unificação, porém, aí o presidente da Comebol, Alejandro Dominguez, sempre deixou essa porta aberta pra que isso pudesse de fato acontecer em um futuro próximo, e a Copa América, que será realizada nos Estados Unidos no ano que vem, teria ajudado aí nas tratativas disso, então, o que pode acontecer, né, times como o Inter Miami, né, poderão jogar a Libertadores, ou seja, Messi pode jogar Libertadores, em 2024, se o Grêmio vencer a Copa do Brasil, vai pra Libertadores ou ficar, né, entre os primeiros do Brasileirão, também vai pra Libertadores e poderemos ter confronto de Suárez versus Messi. O Alejandro Dominguez, o presidente da Comebol, ele fez mistério nessa sexta-feira e anunciou em suas redes sociais que fará um anúncio na próxima segunda-feira que interessa a todos os apaixonados por futebol. A presença de times da CONCACAF no torneio já vinha sendo estudada nos últimos meses. Agora, como isso vai acontecer, se vai ser por classificação, ou se vão ser de fato aí por convites, né, por participações especiais, até porque se o Inter Miami, dependente de classificação, está ferrado pra ano que vem, né, porque o Inter Miami tá em 18º colocado. Porém, se o Inter Miami chegar a ser convidado, participa, tranquilaço, e poderemos ter Suárez versus Messi na próxima Libertadores de 2024. O que vocês acham sobre isso? Comenta aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Tamo junto, um forte abraço, valeu e até o próximo vídeo. Fui! Fui!